Olha só, gente, as empresas hoje em dia enfrentam entre seus maiores desafios a alta rotatividade de seus funcionários. Reter talento pode ajudar no crescimento do negócio, mas requer também conhecimento do perfil dos colaboradores e inteligência comportamental. Pra falar um pouco sobre o tema, nós vamos receber agora a gerente de Gente e Cultura das Solids, Ana Cláudia Peixoto. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo e você? Tudo ótimo, prazer em receber. Você viu que ele é seu nome de primeira? Você viu que gracinha, parabéns. Sólids, João. Tô treinando, tô treinando. Sólids, João. Eu errei? Tem um acento no O, velho. Eu errei? Sólids. Eu falei errado? Eu acho que você falou certo, sei lá. Mas é sempre bom repetir, gente. É isso mesmo. Bom demais. Olha só, por que reter talentos tem sido tão desafiador hoje em dia? Ótima pergunta pra gente começar, sabe? Eu tenho um dado pra gente começar essa discussão, eu tenho um dado pra gente já trazer assim, bem fogo no parquinho, sabe? Pelo Caged, no ano passado, de 2023, 51% dos brasileiros ou pediram demissão ou foram desligados da empresa. Ô louco. 51%. Ou seja, né? Pessoas podem ter trocado de emprego ou não, estão desempregadas ou não, mas mais da metade da população ativa pediu, saiu da empresa, né? E aí a gente tem várias questões ali que a gente pode discutir sobre o porquê. Mas eu acho que a causa é um pouco mais profunda, né? Só que também, como é a Rádio do Bem, vamos pensar pelo lado bom. Boa, boa. E em 2024, as empresas já têm também, né? Por mais que a gente... Nossa senhora, até engasguei. Tem 51% das pessoas que se desligaram. Em 24, 4 entre 10, é mais ou menos isso, das empresas pensam em aumentar a força de trabalho, né? Então, assim, também tem coisa boa vindo por aí. E olha só, Ana, muitas vezes falam da inteligência comportamental. Como é que entra nesse contexto e dá pra falar um pouco, assim, o que é essa inteligência? Boa. Aqui, agora eu tô na minha praia. Todo mundo já ouviu falar a pessoa certa no lugar certo, né? Todo mundo, todo recrutador já fala isso e é exatamente a inteligência comportamental faz isso. Sabe aquela coisa de você entrar e falar, nossa, não é... Tem a capacidade técnica, tem o currículo maravilhoso, mas aí você vê e fala assim, poxa, não tá tão legal, assim, essa questão de comportamento. Não tá no lugar certo, não tem aquele match. É isso que a inteligência comportamental faz, né? É literalmente a pessoa certa no lugar certo. Até porque nós fizemos uma pesquisa, né? A Soli soltou uma pesquisa, foi a maior pesquisa aí do Brasil, entre profissionais de gestão de pessoas. E nós detectamos que sete entre dez, é, a cada sete, né? De dez líderes preferem contratar pelo comportamento. Já tem a máxima, né? Aquela coisa de contrato, como é que é? Pelo comportamento e desligo pela técnica e assim por diante. Então, a inteligência comportamental entra nesse ponto. E por que se tornou tão importante a inteligência nesse quesito? Perfeito. Hoje, nós estamos num momento do mercado de trabalho que nós temos quatro gerações, né? A primeira vez nós temos quatro gerações trabalhando juntas no mercado de trabalho. E cada geração tem ali sua forma de pensar, de sentir e tudo mais. E a inteligência comportamental vem naquela questão de mostrar o que é, não é certo ou errado, mas o que é adequado para aquela pessoa. Então, nós temos aqueles cargos, né, que precisa de uma comunicação mais intensa, outro de uma análise mais intensa. E a inteligência comportamental é justamente isso. Porque todo mundo, todo ser humano, tem uma capacidade de comunicação, uma capacidade de análise e assim por diante. Só que uns têm mais facilidade ou não para algum quesito, né? E é isso que a inteligência comportamental mostra. Você citou aí uma questão da mistura das gerações. A gente, né, até pesquisas recentes falando dos neném, os neném, não quer isso, quer aquilo. Isso também é uma adaptação que tem que ter, até para trazer essa inteligência comportamental, porque você, na sua primeira fala, na hora já veio aqui, por quê? Você falou assim, as pessoas hoje, eles não querem continuar no emprego, preferem ser, ah, se eu não trabalho de casa, no home office, se eu tiver uma outra oportunidade, eu vou para outra oportunidade, porque eu quero trabalhar dessa forma e se a empresa não me der, eu não estou nem aí, eu vou embora. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Aí a gente vai entrar numa polêmica, né? Você me colocou no meu assaio de você aí. Mas é mais ou menos isso, né? Hoje a geração, nós temos ali essas quatro gerações no mercado, hoje a geração, ela pensa muito mais no ser. E as antigas, vamos colocar, gerações, pensam muito mais no ter. Sim. Então, antes, a gente trabalhava para ter alguma coisa, para comprar um carro, para comprar um imóvel, para comprar, para ter alguma coisa. Hoje, as gerações procuram o ser. Então, eu quero ser, qual é o propósito daquilo? E não é certo ou errado. É claro que o conflito das gerações faz parte disso. E é realmente um conflito. Não é fácil a gente entender isso, né? E aí, vi no Google, né? Porque eu não sou dessa geração. Mas, quando a gente encontra, assim, você vira assim, não é possível. Sim. Meu Deus do céu. Só que aí eles olham para a gente e falam, não é possível. Exatamente. Como é que as empresas estão fazendo para desenvolver esse traço nos colaboradores? Eu acho que não é nem desenvolver, mas é descobrir, sabe? Que cada inteligência é de um jeito, cada comportamento é de um jeito. Mas como é que você fomenta isso dentro da estrutura organizacional da empresa? Bacana. Eu acho que, eu uso a palavra de adaptar. É muito mais adaptar aos perfis, sabe? Quando se tinha, né, um cargo, pegar aqui um exemplo, um cargo de liderança que tinha que ter uma capacidade de análise, isso, aquilo, aquilo, outro e tudo mais. Hoje, essa liderança não é que deixa de ter essa capacidade de análise ou não. Mas, a análise que essa pessoa deve ter ou deve apresentar, ou no mínimo quer apresentar, é diferente. Então, cabe à empresa a se adaptar e achar os melhores. E se evoluir, porque as gerações estão evoluindo e daqui a pouco vão surgir mais e mais gerações e estão no mercado de trabalho. Então, as empresas têm que se adaptar. E aí, chuvendo no molhado, como uma boa mineira falando, a inteligência comportamental entra exatamente nisso. Você entender aquele perfil comportamental e o que você busca para aquela vaga. E aí, você faz o match, né, literalmente, desses dois. É, você encaixar a pessoa ideal para o lugar ideal. Muitas vezes, você tem um profissional ali que não está dando certo, mas ele não está dando certo para aquela vaga. Exatamente. Você não vai rodar ele. Exatamente. No sentido literal da palavra, não, tchau. Você vai recolocar ele para outro ponto. Perfeito. E talvez não seja nem para o cargo. Talvez não tenha aquela afinidade, aquele match com o líder. E não é que é certo ou errado? É porque não tem um. E está tudo bem, né? Inclusive, na semana passada, a gente deu um treinamento que eu falei exatamente isso. Muitas vezes, a subjetividade do RH, ela é negada. E não deve ser. Sim. Porque somos humanos. E por isso, ainda bem que precisa da subjetividade, porque senão a gente não estaria aqui, né? Mas, com os dados, você começa a trazer a subjetividade junto com todas essas... Essa gama de informações que a inteligência artificial traz, mas muito também a inteligência comportamental. E aí, você consegue desenhar, vamos colocar assim, o real cargo, a melhor posição para aquela pessoa se encaixar. E aí, você reduz a rotatividade da empresa. Benefícios para essa redução, Ana? Aqui são vários, né? A gente pode falar desde motivação, nós podemos falar de produtividade, nós podemos falar de dinheiro, porque demitir ou desligar, perder alguém é muito caro. Só para vocês terem uma noção, trazendo um número assim, que é assustador, o recrutamento de uma nova pessoa custa, em média, 20 salários dessa pessoa. Vou repetir. O recrutamento de uma pessoa, de cada posição, custa, em média, 20 salários dessa pessoa. E aí, eu estou colocando tudo, desde a mão de obra, tipo assim, da hora trabalhada do recrutador, de desenhar a vaga, de anúncios, de buscar, captação, entrevista, testes, até a pessoa entrar, treinar, enfim, imagina você perder isso. Rotatividade está ligada diretamente ao bolso. Está aí, gente, conversamos com a gerente de Gente e Cultura da Solids, Ana Cláudia Peixoto. Ana, obrigado. Eu que agradeço. Volte sempre, muito legal, gostei. Muito bom, obrigada, gente.